Fala aí galera, beleza? Bom, eu sou o Juan Eatório e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gurizada, eu tô fazendo um unboxing pra vocês, sim, mais um unboxing, tá? Mas, gurizada, eu tenho uma novidade pra vocês que eu acho que vai ficar bem legal, tá? Pro canal, eu andei tendo umas ideias, né? E eu vou esclarecer elas pra vocês nesse vídeo aqui, tá? Já podem ter notado, né? Ele tá saindo numa sexta-feira, tá? Eu não tenho costume de postar vídeo sexta-feira. Eu cheguei uma época no canal aí, quando eu tava com uns 90 inscritos, acho, 100 inscritos. Eu comecei a postar vídeo terça e sexta, tá? Só que no fim começou a ficar uma correria e eu acabei desistindo dessa ideia. Mas agora eu voltei pra essa ideia, acho que eu vou voltar a postar vídeo toda terça e sexta, tá? Então, acompanha aí no canal, mesmo horário, terça e sexta às 22 horas. Andei pensando em criar um cronograma pro canal, né, mano? E esse unboxing aqui que eu vou fazer, mano, é uma faca, tá? Uma faca, tipo aquelas facas do CS, né? Eu não abri ela ainda, ela tá ali em cima da mesma caixa, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. É, tá aqui em cima da mesma caixa. Ela é, tipo, uma daquelas facas do CS, sabe? Que eu vou usar pra fazer unboxing, pra nunca mais precisar usar essas facas aqui, ó. Essas facas com faca que corta pão. Então, vai ficar melhor aí pra fazer os unboxing, né? E o que que é a minha ideia, né, então, que eu ia falar pra vocês, né, mano? Eu tô pensando em uma vez por mês, né, no caso, uma vez a cada oito vídeos, postar um vídeo de unboxing, né, de coisas que eu comprei da Shopee, né, mano? Porque eu sou uma pessoa que eu importo muito, eu compro produtos da China, eu compro produtos do Brasil mesmo. É, na Shopee, eu faço várias compras na Shopee. E eu achei interessante, né, criar um quadro pra isso no canal, né, mano? Porque, de certa forma, pode ser que alguma dessas coisas que eu compro, né, mano? Enquanto eu simplesmente vou ali, pego, abro a caixa e faço daquele item a minha utilidade, eu posso mostrar pras outras pessoas esse item, né, e quem sabe ele não seja útil também pra vocês, né? Então, eu achei essa ideia da hora, tá ligado? Eu achei uma ideia bem interessante e eu acho que eu vou aderir a ela, né, no canal. Então, eu vou ver aí como que vai ser o feedback de vocês, vocês vão deixar tudo aí nos comentários, deixando o seu like aí, vocês vão me dizer se vocês estão gostando dessa ideia nova que eu tive, beleza? Então, bora lá, sem enrolação, vamos pro unboxing. Pronto, gurizada, então, já estou aqui, né, com a câmera devidamente acoplada, né, na minha cabeça, como vocês podem ver lá no reflexo, tá? E vamos lá, né, mano, vamos fazer um unboxing aqui, eu não mexi nisso aqui ainda, não abri. Ali atrás tem a luz do meu computador, tá, provavelmente vai aparecer, mas não liguem. Eu vou tentar gravar o mais parecido possível com a primeira pessoa, né, mano? Última vez fazendo unboxing com essa faca, hein, mano? Última vez. Olha só. Cara, eu comprei essa faca aqui, eu paguei bem barato, tá? Ó, veio bem embalado, mano, como vocês podem ver, ó. Vem em plástico, bolha e tudo. Cara, achei muito da hora, viu, minha embalageminha de plástico, ó. Eu adoro isso, ó, é muito satisfatório. É, eu paguei bem barato, mano, eu paguei 38 reais, se eu não me engano, nessa faca, cara. E eu achei muito da hora, velho. Eu tô com medo, na real, de não ser exatamente como eu espero, tá ligado? Tipo, sei lá, vai que a lâmina dela não é uma lâmina que corta, né? Na descrição dizia que sim, né? Mas a gente nunca sabe, né, mano, o que chega. Mas, como eu disse pra vocês, por isso que eu vou estar fazendo esse teste, né, esse unboxing de várias coisas da Shopping que muita gente tem medo de comprar, não sabe como é que vem. E eu vou estar comprando pra testar. Lembrando que eu não vou comprar coisas muito caras da Shopping. A minha maior compra lá, acho, foi de 80 reais, que foi um tênis. É, mas enfim. Então, tiramos esse plástico. E aqui é a caixa, ó. Ela veio um pouquinho amassada aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, levemente amassada. Mas muito bem embalada, nada que danificou o produto, né? Vamos abrir aqui. Lembrando que esse unboxing, ele vai ser um unboxing bem rapidinho, né? Porque ele não tem muito o que falar, especificações técnicas, né, sobre a faca, né? Por isso que quando eu for fazer um unboxing, né, pro canal, com os itens que eu comprei na Shopping, vai ser mais de um item, né? Porque se eu fosse fazer um unboxing só de um item aleatório, não ia ter muito sentido, né? E o vídeo ia ficar muito curto. Então, vamos puxá-la aqui agora. Eu comprei ela na cor colorida, tá? Mano, que bagulho da hora, velho. Ela é como se fosse a Karamity, né? Ela é aquela faca tipo garra. Vem num pacotinho aqui tudo bem embaladinho, mano. Cara, muito da hora, velho. Veio bem embalado mesmo. Vamos tá puxando ela aqui. Veio com a bainha, hein? Tudo certinho, ó. Então, vocês podem tá vendo essa aqui. É a bainha dela. Eu acho que deve tá dando aí pra vocês verem, né? Ó, essa aqui é a bainha dela. E aqui é a faca. Vamos puxar pra ver. Nossa, que da hora, mano. Olha isso aqui, cara. Ó, muito bonita, velho. Ó, vou mostrar de pertinho aqui pra vocês, ó. Deixa eu mudar de lente, mano. Essa aqui é a faca, né, mano? Cara, o bagulho tem fio. O bagulho veio com fio, tá ligado? Ó. Olha esse aqui, cara. O bagulho veio com fio, ó. Olha só, vou fazer um teste aqui pra vocês, ó. Vocês vão ver aqui, ó. A caixa tá em cima da mesa, tá? Deixa eu focar aqui na câmera, porque é muito difícil fazer isso. Ó. Olha só isso aqui. Caramba, o bagulho veio afiado já, mano. Olha só, velho. Que da hora. Aí, ó. Fez um cortezinho bem... Bem severo aqui na caixa, mano. Cara, que doideira, velho. Eu não esperava que fosse ser tão afiado assim. Olha. Cara, e muito bonita, né, velho. Aqui é aquele bagulho que aqueles caras fazem aquelas manobras assim de girar no dedo, ó. Que eu nem vou tentar agora, senão vai dar merda. Mas, enfim, você sabe como é que é, né? Olha só. Cara, muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Então, esse aqui é um dos nossos principais acessórios, podemos dizer assim, né? Porque eu vou usar esta faca aqui pra fazer os unboxings no canal até agora, né? Os unboxings é foda. Pra fazer os vídeos de unboxing do canal. Então, essa aqui vai ser a faca que eu vou utilizar. Não vai mais ser essa faca aqui. E, mano, como comparação, ela é bem grande, tá? Ela deve ter uns 19 a 20 centímetros, mano. Mais ou menos. Deixa eu ver. De comprimento. É, mano, deve ser uns 20 centímetros, mais ou menos, cara. Ela é bem grande. Bem grande mesmo. Por exemplo, a minha TV de 32 polegadas aqui, ó. Ela vai quase até a metade da tela. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Aí, ó. Agora vocês estão conseguindo ver. Ela vai até mais ou menos a metade da tela. Então, ela é bem grande, tá ligado? Cara, muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Achei muito... Muito louco. Agora, deixa eu voltar pra câmera principal. Principal não, né? A ultrawide, no caso. É... Cara, achei muito da hora, velho. Ó, lá vem alguns inscritos aqui, ó. É a SLK D30. Deve ser alguma coisa de modelo. Ela vem inscrito uma Luatec aqui. Deve ser a marca dela, né? Não sei dizer ao certo. Nossa, é bem grosso aqui o metal, ó. Mano, é... Não é floxo, sabe? É qualidade boa mesmo, cara. Muito top. Cara, muito barato. Muito barato. Isso aqui foi, tipo... 38 reais, tá ligado? Eu achei muito barato, né? Ter pagado isso. Então, de verdade, é uma compra aí que... Muito da hora, né? Mas olha só isso aqui. Olha isso, cara. Cara, não chegou a varar porque eu não fiz força, né? Mas, tipo, ele risca, ó. Facinho, facinho. Por exemplo, olha se eu pegar essa faca aqui, ó. Olha isso. Ó, só pra vocês terem uma noção. Isso aqui é faca de... Isso aqui corta, tá ligado? De cortar pão. Só que ela não tem fio, né? Então, pra vocês terem noção do fio, ó. Olha só, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ela risca, mas não chega a cortar, ó. Agora, olha isso aqui. Ó. E eu nem preciso fazer força. Muito foda, velho. Não, mano, ó. Tem um fio que... E deve dar pra afiar mais ainda, tá ligado? Deixar mais afiada do que ela já é, ó. Vamos tentar mostrar pra vocês aí de perto, tá? Ela é bem afiada. Mas deve dar pra afiar mais ainda. Cara, muito bonita, velho. Muito bonita mesmo. Achei muito da hora. Então, acho que basicamente é isso. Nossa, sujei todo meu mousepad com... Com farelo de papel, cara. Aqui, ó. Vamos pegar aí esse papel aqui. Um teste que o pessoal faz. Bastante é pegar, tipo, uma folha de ofício. Vamos ver se esse papel serve, ó. Olha isso. Fez um corte reto, tá? Ó. Vocês podem ver, ó. Que fez um corte reto. É, mano. O bagulho é sinistro, cara. É... Eu até pensei em usar ela agora pra fazer algumas outras coisas. Alguns outros testes cortando alguma coisa. Cara, eu não sei, velho. Vocês têm que deixar o like aí, mano. Pra mim saber se vale a pena fazer isso, né, mano? Porque... Sei lá. Às vezes não vale a pena fazer isso, tá ligado? Tipo, estragar e tal. Cortando coisas. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo cortando coisas com a caramba de R$38,00 da Shopee. Então, deixem nos comentários se vocês querem ver isso. Ó, os caras fazem uns bagulhos tipo assim, ó, mano. Nossa, eu não vou conseguir fazer nunca. Eu vou me cortar tentando fazer isso. Se isso aqui chega a cair assim, ó. De quina, nossa. Mas enfim, eu vou aprender essas manobras e um dia eu vou postar um... Um reels lá no meu Insta fazendo essas manobras em câmera lenta. Anota aí que eu vou treinar, tá ligado? Vou conseguir. Mas vai demorar um tempinho. Então, acho que basicamente era isso daí, né, gurizada? Era pra trazer a novidade pra vocês. Que vai começar a ter vídeo de unboxing no canal, né? De várias coisas da Shopee que eu vou comprar. Também pra avisar que vai voltar a ter vídeo toda terça e sexta-feira, tá? Às 22 horas. O horário continua o mesmo. É questão da rotina dos vídeos aí. Eu acho que eu vou continuar postando vídeos aleatórios mesmo, tá ligado? Não vai ter tipo, ah, terça é vídeo disso e disso. E sexta é vídeo disso e disso. A única rotina que eu quero colocar, né, estabelecer. É que os vídeos de unboxing, aquele que eu vou postar, vai ser na sexta, tá? Então os vídeos de unboxing sempre na sexta, nunca vai ser na terça. Mas na terça eu vou postar qualquer vídeo, tá ligado? Não vai ter uma restrição sobre o que eu vou postar. Basicamente é isso daí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Tchau. 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 Tchau.